Direcionado, igual o senhor já está com esse projeto do Polo de Mito, e nós queremos estar sempre bem nesses tempos. Quero deixar aqui também as considerações do nosso presidente, Oswaldo Vila, que foi chamado lá em Belém, em Pará, de até para pedir desculpa. Agradecer ao senhor pelo incentivo que o senhor está aí, deu a resposta parecida, e agora um projeto que os maiores do ISS, o ISS está dando esse incentivo, não só cobrar, agora é reconhecer, a gente vai apoiar, e a SEAG, a prefeitura...